Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então... E aí E aí E aí E aí E aí